bora cuidar, bora cuidar, bom dia galera, bora pescar saindo de casa agora 4h40 da manhã, e é isso aí galera bom dia, boa tarde, boa noite galera, começa mais um vídeo, mais um vídeo de pescaria já são quase 6h da manhã, então galera, primeiramente agradecer a Deus, mais um dia de vida e quem não se inscreveu no canal galera, se puder, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso aí né, hoje vai ser duas pescarias, vou começar na isca artificial e logo após vou dar uns lanços na massinha, na pescaria de Piau, vamos ver se sai algum peixe né e para um dos inscritos aí que falou, a masi só fala, só fala o nome de neném, quem esse neném aí, esse neném é um cunhado meu, que ele sempre pesca comigo todas as pescarias ele está comigo entendeu, está pescando, mas só que esses dias ele não está pescando porque ele mora em uma cidade e eu moro em outra cidade diferente mas, no finalzinho do vídeo, eu vou mandar um alô para cada um aí dos inscritos beleza, e vamos começar a pescar vamos aqui mais na frente o dia reclareando vamos lá O cara passou Um dia no rio Comendo um peixinho cozinhado Tomando uma cervejinha sem álcool Tem pareia não, viu? Olha, o rio quando deu a cheia Ele veio mais ou menos Mais ou menos que eles pedem Eles pedem mandar caro Olha, ele subiu mais um pouquinho Aqui tá tudo cheio Olha como agora eu vou dar uma baixada Aqui foi o ponto que peguei Peguei as piranhas bonitas já Piranhas de De quilo, de dois quilos Olha aí galera Piranhas de Não deu pra ver a filmagem Eu visgando o peixe Porque o pedestal tava no canto Com o celular e eu tava no outro lado Quando eu der o lance Vê essa piranha beba Mas eu vou mudar pro lado lá o celular Pra ver se dá pra fazer algum vídeo É Visgando algum peixe Agora vem Uma outra piranha beba Agora vem Olha ela Olha a piranha beba Botecão Essa piranha beba aqui é pra você Viu Outra piranha beba Famosa piranha branca Olha a piranha beba Essa piranha beba Isso é isso que eu não falha não Mudei disso Mudei ainda Ainda 90 Isso tá top Ó o capiranha que eu fiz agora Enquanto eu vim puxando ela Olha a piranha que a piranha deu Para Não era que eu visguei ela Não era que eu visguei Vim puxando ela Brincadeira Olha aí galera Assim que eu visguei a piranha Vim puxando a piranha Olha aí E aí, galera. Olha, a piranha, quando é fisgada, sempre puxando ela, às vezes, tanto as outras pirambebas, elas encostam, tanto a piranha. A piranha vem mais para atacar tanto ela ou então atorar a linha, entendeu? A piranha vermelha, ela é mais esperta. Eu já, uma vez nesse ponto, eu visitei um peixe desse, uma piranha, e na faixa de umas quatro, foi em cima para atorar a linha, aí eu puxei rápido, aí consegui botar ela para tirar a, puxar o peixe para fora. Mas se não, ela estoura mesmo, ela estoura a linha. A piranha é esperta, a vermelha, ela é esperta. Quando a outra é fisgada, ela não vai atacar a outra, ela vai querer atorar a linha. Ela vai querer atorar a linha para a outra ir embora, entendeu? E principalmente grande. Quando você pega, quando visita uma piranha de mais ou menos de um quilo a dois quilos, as outras estão por perto, as menores, elas vêm para cima, vêm para cima para atorar a linha. E aí eu vou, tá? Isso, não sei. olha lá o gado atravessando aí, atravessando o rio aí, para ir para aquela ilha ali, olha lá o gado no javaia, olha lá o gado no javaia, não está com o bicho nada quando o rio está cheio essas ilhas, essas ilhas fica tudo coberta da água, olha essas ilhas aí, fica tudo coberta, eu dei um voo aqui no celular agora aí quando o rio começa a baixar, que nem está agora, aí fica muita ilha, fica muita ilha, aí muitos fazendeiros aqui compram, entendeu, compram a ilha aí vão, bota o gado para faz de pasto, às vezes tem uns que planta milho, planta feijão e daí vai, olha já atravessaram já olha aí o rango arroz com ovos fritos tomatezinho, queijo e presunto e um suco de guaraná com açaí esse é o meu rango depois que eu vou mostrar aqui, vou descansar um pouquinho depois dar outros lances e depois vou para casa beleza e aí galera, mais um finalzinho de pescaria quero agradecer primeiramente a Deus segundo, a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal e aqueles que não se inscreveu se puder se inscreva curta, comente, compartilhe qualquer dúvida, pode mandar um alô para mim mandar uma mensagem, que eu estou aqui para responder e é isso aí eu vou fazer outros vídeos fazendo a massa, que nem eu já fiz eu falo isso, acho que foi no vídeo anterior que eu ia fazer um vídeo sobre massa ainda vou fazer esse vídeo ainda e quero quero mandar um alô para para Valdeclan mora na Bahia para minha cunhada, que é a esposa dele Aninha, para Bruna, filhinha dela mandar um alô também para para minha irmã em Porto Jato Colégio para o marido dela, Ed Carlos para minha esposa Jó para meu filhinho mandar um alô também para Neném para machista, Zeninha é é isso aí é essa pessoa que eu falava todos os vídeos que eu pegava o peito e falava Neném, aí aí Valdeclan falou rapaz, você só mandar um alô só para Neném que é isso, rapaz é porque Neném ele todas as pescarias sempre está pescando comigo entendeu só depois que eu fiz o que eu fiz esse canal que ele que ele não veio ainda mas ele vai vai vir para cá para fazer uma pescaria fazer um peixe na meio do rio que ele mora na cidade eu moro em outra entendeu aí aí Valdeclan rapaz, manda um alô manda um alô para a gente aí hoje estou mandando um alô para cada um de vocês e aqueles que eu é eu vou ver pessoal aí que se inscreve no meu canal porque não é muita gente acho que se tiver umas 38 pessoas por aí entendeu mas aqueles que eu que eu não citei nenhum nome é depois eu vou eu vou mandar um alô para todo mundo beleza é isso aí fique com Deus e até a próxima pescaria se Deus quiser